com o PT, pelo que a gente simbolizava, e o que o TRE fez naqueles, a dois dias das eleições, foi de uma gravidade gigantesca. Eu tinha certeza que a gente conseguiria reverter, porque era tão absurdo. Mas, eles, eu acho, conseguiram tirar votos nossos, porque geraram um clima de incerteza muito grande, impediram a gente de estar junto, de comemorar, e fomos para Brasília depois, mas eu acho que a vitória ali em Brasília, da forma como aconteceu, foi muito importante, porque desmoraliza. Desmoralizou, deixou claro a partidarização do TRE aqui. Foi sofrido, pessoal. Nós conseguimos, no final, seis a um era para ter sido sete a zero, como se fosse aquela vergonha do voto do Fachin. Mas o fato é que nós ganhamos essa eleição, e eu queria dar um abraço em cada um de vocês aqui, porque a gente construiu, de fato, uma campanha diferente, porque foi uma campanha com participação, com construção coletiva. Eu quero fazer meu discurso no final, eu queria passar primeiro para o Duílio, porque o desafio nosso aqui agora vai ser fazer também um mandato participativo. eu quero que vocês se sintam participando do mandato. Nós estamos nessa construção, a gente quer fazer plenárias o tempo inteiro, a gente quer tomar decisões coletivas, a gente quer ajudar a organizar e fortalecer o PT pela base, pelos núcleos. Nós estamos enfrentando o fascismo, eu dizia isso na campanha o tempo inteiro, que a tarefa nossa também é de vencer aqui no Rio para vencer no Brasil, para a gente lutar para virar o jogo no Brasil. Quando eu falar mais à frente, vou falar sobre essa importância do ano 2021. Nesse momento é a luta pela vacinação, mas depois, eu tenho certeza da vacinação, nós temos que jogar todas as nossas energias para botar o povo nas ruas, derrotar Bolsonaro, levantar a bandeira do fora Bolsonaro. Eu queria que o Duílio falasse hoje aqui sobre a ideia de construção desse mandato participativo. Olha, o tempo foi muito... Foi tudo muito corrido para a gente, porque a gente ganhou no dia 17, eu volto aqui para o Rio de Janeiro, eu estava em Brasília, visito a Câmara, aí já é Natal, Ano Novo, eu tive que levar minhas filhas para João Pessoa, para a minha terra, para a terra da casa da minha mãe. E eu acho que a gente chegou no Rio já, pessoal, dando um... Impondo o ritmo do que tem que ser a cara do nosso mandato. Cheguei no Rio na quarta-feira, Fidelis, e a gente fez uma coisa muito bacana em relação à UPA de Manguinhos, que é uma UPA referência. Nós estamos falando do lugar que eu tive uma grande votação, e eu tive uma grande votação, sabe por quê, pessoal? Porque o PT tem força em Jacarezinho, em Manguinhos, tem força na Maré, a lembrança do que foi o governo do presidente Lula. Então, acho que a gente voltou já, dando um pouco o ritmo do que tem que ser o nosso mandato. Nós fomos lá para Manguinhos, fizemos uma reunião com a Associação de Moradores, mas mais do que isso, pessoal, de lá para cá, todo dia a gente está fazendo uma atividade com os cuidados, com máscara, mas estou no carro de som, nós já fomos para Jacarezinho, Manguinhos, no meio da comunidade, pedindo abaixo-assinado, fomos para Rio das Pedras, agradecer a eleição. Hoje, eu acho que a gente fez uma coisa muitíssimo interessante. antes de começar o ano legislativo, que começa no dia 18 de fevereiro, a gente conseguiu achar um instrumento que é de uma reunião pública e a gente conseguiu fazer uma coisa muito bacana, que a gente juntou os 15 presidentes da Associação de Moradores daquela região, a Fiocruz, que foi o Valcler da Fiocruz, que foi o Marcos Mendes, vice-presidente, foi a Michelle, presidente da Associação, e o secretário de Saúde, o André Sorane, teve presente quando nós discutimos e pressionamos a prefeitura para a reabertura da UPA. Eu acho que esse tem que ser muito papel nosso, está na rua, está mobilizando, está organizando. Então, eu confesso a vocês que eu acho que aquilo que a gente falava na campanha, a gente tem todas as condições de fazer. Mandato popular, mandato que discute em cima da pauta do povo e que ajude a organizar. organizar o povo, organizar o PT. Agora, para nós, é muito importante, por isso que eu pedi para o Duílio falar primeiro, que a gente faça isso, que a gente consiga construir um mandato coletivo, coletivo de impacto, em que a gente estabeleça os critérios da participação, que ao final a gente discuta e vota aqui mesmo sobre o que fazer, porque a participação, você construir um mandato coletivo com participação democrática, não pode ser da boca para fora, não pode ser uma coisa formal. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem que fazer nesse próximo período. Então, eu queria passar para o Duílio, vou passar para algumas pessoas aqui também, vou fazer umas dez falas, e ao final eu vou encerrar também com a fala, que eu vou falar um pouco dessa coisa conjuntura. mas eu estou aberto para quem quiser se inscrever também. Duílio, você dá um pontapé inicial, Duílio? Muito obrigado, Luílio. Beijo. Boa noite, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui pela primeira vez, depois dessa conquista que é de todos nós. Nessa iniciativa do Lindbergh, a gente está tratando de retomar, de retornar o nosso partido, como era nas origens, e, obviamente, tratando também de melhorar, avançar um pouco mais, utilizando as novas tecnologias, o apoio virtual que a gente tem também, essa forma de fazer reunião. Enfim, a gente entende o seguinte, que o mandato participativo, o mandato popular e democrático, ele tem diversas formas de atuação. É a própria porta aberta na Câmara de Vereadores, na Sinelândia, o contato com as pessoas que fazem parte do gabinete do Lindbergh, mas uma forma também da gente ampliar esse gabinete é fazendo reuniões periódicas. Obviamente que, inicialmente, a gente, provavelmente, por algum tempo, vai ter que fazer reuniões virtuais, pelo Zoom, mas, quando a situação sanitária melhorar, e, sempre que for possível, também fazer reuniões presenciais. Então, o que estamos pensando? É que haja uma reunião, digamos assim, ordinária todo mês e, para isso, a gente trataria de marcar um horário fixo, ter uma referência. Dizer, por exemplo, vamos fazer a nossa reunião ordinária toda segunda, terça-feira do mês, sei lá, uma coisa que nós vamos definir. E, obviamente, dada a conjuntura, a vivência e tudo mais do vereador, do gabinete e de todos nós, a gente pode pedir reunião extraordinária quando a gente achar necessário. Uma coisa que é muito importante, pessoal, é o seguinte, todos nós aqui, já somos velhos de PT, a gente tem experiência em sindicatos, mandatos, enfim, então, ninguém vai ensinar o padre a rezar missa. Mas uma coisa que é importante é a seguinte, como o Lindbergh falou já algumas vezes, não é enrolação, é uma coisa para ter resultado. Então, para isso, é importante que haja uma organização, que a gente tenha pautas a se respeitar e que haja preparação. Tem que haver uma preparação do próprio Lindbergh e do gabinete, mas tem que haver preparação também nossa para nós podermos levar problemas, ideias, soluções, críticas, ideias, proposições legislativas, enfim, tudo que for necessário. Então, tratar de fazer uma coisa menos informal, de ponto de vista da preparação, para a gente levar coisas bem concretas. Então, nesse sentido, o que se imagina é que o mais produtivo vai ser fazer reuniões por regiões ou por áreas de interesse, entre aspas, grupos de urbanismo, de tecnologia, enfim, de ciência, comunidades específicas, por um lado, e regiões por outro lado. Isso para não cansar também todo mundo e para fazer as reuniões mais objetivas. A ideia é de que se convoque as reuniões por iniciativa de uma região ou de um grupo de interesse, uma vez por mês, aberta a todo mundo. Mas, obviamente, o importante é que essa região ou que a área que vai convocar e organizar a reunião do mês chame uma quantidade boa de pessoas e prepare a reunião. Então, a pauta que aconteceria nessa reunião seria, em primeiro lugar, os informes do mandato, por parte do Lindbergh, ele falar como é que está a atividade legislativa, o que ele está propondo na Câmara, o que ele está apresentando, seja como uma iniciativa de projetos, a sua atuação em uma comissão específica, e também como é que estão caminhando as atividades nas comunidades e ou nas áreas de interesse que as pessoas levam para o mandato. O segundo ponto seria, efetivamente, a apresentação das demandas populares por parte de nós, do que estamos chamando aqui de gabinete ampliado, e é para isso que eu chamo a atenção que tem que haver a preparação. Então, levar demandas específicas com uma ideia de como é que se encaminha isso, de como é que se resolve um diagnóstico de qual é o problema, levar dados para que a sua solução ou o seu encaminhamento seja rápido também. Aí, o terceiro ponto seria a evolução das ações que foram propostas anteriormente e como é que está a sua execução, é o informe do que vem sendo demandado o quarto ponto, também ninguém é de ferro, seria a discussão da conjuntura nos seus diversos âmbitos, nacional, estadual, municipal, dando uma, obviamente, um enfoque primordial à questão municipal e um outro ponto que é bem importante, que seria o quinto, que é o seguinte, quando o Lindbergh chamou a gente para participar dessa campanha, ele chamou dizendo o seguinte, que ele queria ser vereador, mas ele também queria contribuir para a construção partidária aqui no nosso município, no nosso estado. Isso tem acontecido em vários bairros da cidade, estão sendo criados núcleos, enfim. então, esse item tem que permanecer na pauta, a construção partidária, que não é somente, obviamente, a discussão de criação de novos núcleos, mas a construção de uma forma geral e o relacionamento do vereador com o partido, do gabinete de nós com o partido. E, finalmente, nessa pauta que a gente está sugerindo, seriam as estratégias para o crescimento do mandato popular. Então, a votação do Lindbergh foi importante, mas a gente sabe que ela foi afetada por esse golpe do tribunal eleitoral e a gente tem que crescer mais, a gente, porque a gente sabe que crescendo o mandato vai crescer o partido e nós vamos contribuir, vamos poder contribuir melhor com a nossa missão partidária. A duração das reuniões seria de, no máximo, duas horas e a pauta, então, comunitária ou a pauta do grupo de pessoas temático que quer organizar a reunião do mês e a média de ação seriam de responsabilidade ou das regiões ou dos grupos de interesse. Então, pessoal, basicamente é isso, não tem mais burocracia, é simplesmente lembrar que este, esta é uma forma do gabinete ampliado, mas você tem que discutir outras também, pelas redes, pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook, pelo contato pessoal com o vereador, ter sempre em mente que o trabalho de mão dupla, o vereador se colocando e nós nos colocando para cobrar, mas também para acontecer, e que a prática disso que a gente está construindo agora irá se aperfeiçoando no decorrer da nossa caminhada. Então, eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa que a gente tenha conversado com o pessoal, mas basicamente é isso, nós estamos em janeiro, então o a labor legislativa, entre aspas, o trabalho legislativo inicia formalmente em 15 de fevereiro, então, nós achamos que poderíamos já marcar a primeira reunião desse gabinete ampliado, democrático e popular para fevereiro, e, enfim, no decorrer da reunião, outras ideias surgirão. Duílio, veja bem, a gente está no dia 19, a gente vai começar os trabalhos legislativos no dia 18 de fevereiro, eu acho que a gente tem que voltar para a reunião lá para 15 de fevereiro, a gente avisa. Agora, o que eu acho que era importante, Duílio, em cima dessa proposta, o mandato, o mandato participativo, o mandato popular, mas coletivo, de hoje até lá, e era importante aqui se divulgar o contato e tudo, a gente tinha que escutar as opiniões das pessoas sobre como fazer isso. Acho que você apresenta bem isso, mas eu acho que essa escuta nesse mês seria fundamental, porque não é algo simples, como construir, de fato, o mandato, que as pessoas participem, que a decisão, que a voz de cada pessoa seja escutada. Então, eu acho que a gente podia, de agora, até a reunião de 15 de fevereiro, na reunião de 15 de fevereiro, a gente definir os detalhes de como seria esse mandato participativo. Olha, eu vou passar aqui para o Robson, para o Vadir, eu queria a Nelma, eu acho que a melhor forma aqui é a gente fazer, as reuniões, quando são muito longas, ficam muito, acabam se esvaziando, e a gente queria abrir aqui, que 10 inscrições, 5 homens, 5 mulheres, quem se inscrever primeiro no chat, aí, eu queria que a Nelma pegasse esses 10 nomes, e cada um que fala de 3 minutos, eu ia pedir para o Robson, o Vadir também falar, na verdade, algo em torno de 5 minutos, para a gente poder acabar essa reunião no máximo em uma hora, e 15, acabar 8, e 15, por aí, tá bom? E esse é um mandato popular, coletivo, que a gente quer construir, mas é um mandato muito político, a nossa luta aqui é defender o povo desse massacre que está acontecendo, mas virar o jogo no Brasil, derrotar Bolsonaro, esse mandato nosso tem que ajudar a construir a candidatura do Lula, eu fiquei muito para essa pesquisa que saiu agora da XP, nós sabemos, eu estou com muita esperança que a gente consiga o nosso Supremo nesse caso, o Sérgio Moro está muito desmoralizado, tem gente que fala que aquele julgamento sobre a questão do Lula pode acontecer em fevereiro ou março, eu confesso a você, espero que não seja ilusão minha, eu estou esperançoso porque as provas são grandes e eu estava em Brasília e conversei com muita gente, se o Lula recupera os direitos políticos é uma vitória muito importante, mas você veja a pesquisa XP, eles fazem todos os cenários, mas não botam o cenário de estimulada com o Lula, eles continuam tentando obstruir a candidatura do Lula e eu acho que esse é um desafio gigantesco que a gente tem pela frente, pessoal, derrotar Bolsonaro e construir uma alternativa de esquerda e eu não tenho dúvidas em afirmar que a candidatura do Lula é a candidatura mais forte e é para isso que a gente vai lutar, se não der o Lula nós vamos guardar com outro Lula, mas eu acho que nós temos que insistir nessa batalha de fazer de Lula nosso candidato para a esquerda a repórter Vadida Muz está pronto Robson Leite primeiro depois Vadida Muz enquanto isso o Nelma prepara as inscrições aí, tá Nelma? Obrigado Lindbergh, estão me ouvindo? Estão para ouvir bem aí? Ok Lindbergh, estou escrevendo as pessoas Companheiro Lindbergh, prazer enorme estar aqui, quero deixar um abraço a todas as companheiras, todos os companheiros que abraçaram firmemente a sua campanha muito rapidamente nós temos algumas missões importantes, claro que a gente não comemorou como devia em função do que acabou acontecendo, mas eu acho que a gente saiu maior e dando uma grande colaboração para lutar contra esse laufer terrível que está acontecendo aí, do qual o presidente Lula foi vítima, do qual vários companheiros e companheiras têm sido vítimas e que a gente mostrou que a gente tem lado nessa luta e a tua campanha mostrou isso, viu Lindbergh, acho que é uma demonstração importante que vale a pena apostar na luta contra o lavajatismo e eu quero só colocar, pontuar que há algumas missões importantes aqui no Rio de Janeiro, temos que lembrar que o Rio é o local do ovo da serpente, o bolsonarismo está aqui, está no Rio de Janeiro, Bolsonaro é daqui e a gente precisa urgentemente na nossa luta política fazer comparações, pessoal, falar para as pessoas que se tivéssemos o Lula como presidente da república não teria o impedimento que nós estamos tendo hoje com relação à China, a vinda das vacinas e dos insumos, a questão da Índia, a política internacional agora, ela tem um peso muito grande e a nossa política internacional ela simplesmente não existe, é patética, é uma despolítica internacional e a comparação com o que foi o Brasil na nossa época, na época em que a gente estava no governo, o que está acontecendo hoje é fundamental. Eu pergunto, está aqui todo enrolado. A volta do nosso projeto ao poder é a volta do povo ao poder, é a volta do trabalhador sonhar com emprego, é a volta da empregada doméstica indo para a Disney, não foi isso que o Paulo Guedes falou? É a volta do empoderamento popular e o mandato do Lindbergh tem um papel muito importante nesse sentido. Eu quero aqui sugerir aqui, Lindbergh, para que a gente possa fazer um debate sobre orçamento participativo, sobre as ações das nossas prefeituras, das nossas gestões e, acima de tudo, fazer esse diferenciamento. Eu quero já lançar aqui, Lindbergh, que você tem que ser no mínimo líder da bancada. É fundamental que você tenha essa voz, tenha esse protagonismo, que nós possamos muito respeitosamente, aliás, nós temos uma bela bancada de vereadores, há de se relatar aqui, tanto o Reimond quanto a Tainá, junto com o Lindbergh. Eu acho que a melhor bancada do PT, não que a anterior tenha sido ruim, a Luciana e o Reimond fizeram dois grandes mandatos, eram só dois, mas de três eu não me recordo aqui, acho que foi em 2004 quando a gente elegeu o Eliomar, enfim, era uma outra história, era uma outra realidade. E a gente recupera isso. Então, atuar em termos de bancada sobre a sua coordenação, com a sua experiência, é fundamental, gente. Não podemos esquecer isso. O ovo da serpente está aqui no Rio de Janeiro e cabe a cada um e cada uma aqui, na construção desse mandato participativo, trazer os elementos que podem derrotar o bolsonarismo e derrotar também a direita, a direita liberal clássica, porque enquanto o Bolsonaro faz as maldades fascistas, o Guedes faz as maldades na economia do nosso país, está entregando as nossas riquezas, está entregando o salário, o emprego e a renda do trabalhador, a renda pública para os interesses internacionais, para o rentismo, para os bancos e temos que denunciar isso. E o Berga é uma figura preparada para falar sobre isso e evidentemente que aqui, de dentro do Rio de Janeiro, o BNDES está aqui, a Petrobras está aqui, está aí a nossa companheira Náutica também, que é petroleira, os principais pontos de discussão das nossas riquezas estão aqui, o pré-sal fica boa parte dele aqui no Rio de Janeiro. Então, esse debate tem que ser tocado por nós, pelo PT, que a gente já teve experiência e podemos sim voltar ao governo para fazer um governo ainda melhor sobre a direção do presidente Lula, independente se ele ser o candidato ou não, obviamente que ele vai estar dirigindo esse processo e recordar o que foi o governo dele ele é fundamental e o seu mandato tem que ser um instrumento para isso. Parabéns, Lundberg, parabéns a todos e a todas. Podem contar comigo, estamos juntos. Obrigado, Robson Leite. Te agradeço muito, viu, querido? Vardim da música. Fala, Nelma. A gente podia pedir uma pessoa para controlar o tempo enquanto eu estou escrevendo as pessoas aqui. Fátima. Fátima, né? Democraticamente, Fátima, pode ser? Pode ser, Lindberg. Pode. Pode ser, Nelma. Boa noite. Vadir está aí? Cadê o Vadir? Vou aqui. Meu camarada Vadir. Vardim. Lindberg, pessoal, boa noite. Nós estarmos aqui hoje reunidos, né? Isso por si só é uma vitória. Isso aqui marca uma vitória. Porque todo mundo aqui acompanhou, todo mundo aqui ficou aflito com a tentativa de inviabilização da candidatura do Lindberg por parte da justiça eleitoral no Rio de Janeiro. Até que o TSE aplicasse a goleada na decisão, todos nós aqui vivemos dias e noites de aflição. Não é à toa. Nós sabemos que o sistema de justiça, pelo menos parte substancial do sistema de justiça, está cometida pelo lavajatismo, lavajativas não acontece só no âmbito do processo penal, não, também acontece no âmbito do processo eleitoral. E nós estamos aqui hoje, com mais de 160 pessoas, discutindo os rumos do mandato de vereador do Lindberg, é uma vitória. Eu acho que todos nós nos sentimos parte dessa vitória. Eu me sinto parte dessa vitória e acho que todas vocês, todos vocês também se sentem vitoriosos por nós termos chegado até aqui para ajudar a construir um mandato nitidamente popular, um mandato coletivo que nós queremos, assim como o Lindberg quer, que seja uma marca na cidade do Rio de Janeiro, até porque o povo do Rio de Janeiro está precisando. E essa ideia, talvez a ideia do mandato coletivo, se nós não estivéssemos vivendo sob tempos de pandemia, talvez ela se operasse de outra forma. No final das contas, a pandemia está ajudando a nós firmarmos e a consolidarmos, expressarmos essa ideia do mandato coletivo. nós estamos aqui hoje, sem sair de casa, com mais de 160 pessoas aqui reunidas para debater, para sair do Estado, que normalmente é isso. Nós elegemos os nossos candidatos, elegemos as nossas candidatas e a parte ativa se encerra aí, porque a gente passa a ser parte contemplativa. Passamos a admirar os doses oratórios do candidato e de vez em quando do eleito, no caso, de vez em quando nos encontramos nessa ou naquela reunião. Agora, não. Agora, nós estamos aqui construindo, de fato, o mandato coletivo. Então, Lilleberg, só quero reiterar o que já disse publicamente, já te disse pessoalmente, pode contar comigo. Nós temos muitas esperanças na sua atuação aqui como vereador. mais do que nunca a cidade do Rio de Janeiro está precisando, mais do que nunca o Brasil está precisando de um quadro da tua relevância que vai deixar com toda certeza a sua marca aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O Brasil está atravessando um momento de transe, esse momento de esperança que foi a vacinação. Isso pode cair na mais aberta frustração pela incompetência e pelo ímpeto de sabotagem por parte do governo, porque nós já temos um cronograma de vacinação e não temos vacina. Para todo mundo, as pessoas me ligam, minha mãe já me ligou chorando, já querendo saber que dia ela ia se vacinar. Isso deve estar acontecendo com todo mundo. E essa frustração pode derrubar Bolsonaro. Talvez o vírus derrute Bolsonaro. Então, nós temos aí uma longa jornada pela frente, mas começamos bem, começamos com o pé direito aqui, 160 e poucas pessoas reunidas para ajudar a construção de um mandato popular na cidade do Rio de Janeiro. 173, Valívio. 164? 173. 173. Tem que jogar para cima. Não, está certo. Vamos botar logo 200 aí. Mas é daí para cima, porque as pessoas estão entusiasmadas, esse entusiasmo não pode arrefecer. Tony de Bergui, você sabe que pode contar com todo mundo que está aqui para a construção de um belíssimo mandato que eu sei que você vai desempenhar porque tem capacidade, tem dedicado, tem experiência para isso. Então, um forte abraço para todos. Obrigado, meu querido. Valívio, você foi um cara muito importante. Pode contar com a gente. Você foi uma pessoa muito importante na campanha, ter o apoio. Você sabe da nossa admiração, nós estivemos juntos na luta contra o golpe. Eu acho que a gente teve clareza que aquele golpe não era só o afastamento da Dilma, era algo muito mais profundo. Então, para mim, é uma honra, tá? e a gente quer você brilhando lá em Brasília novamente, depois como deputado federal. Tá bom, meu irmão? Nelma, como é que estão? Queria cumprimentar a Jurema Batista. Jurema, preciso falar contigo. Vou te ligar amanhã, tá, querida? Nelma, como é que estão as inscrições? É, Lindbergh, está todo mundo muito ansioso para falar, né? Então, assim, logo de uma vez se inscreveram 26 pessoas e, coincidentemente, são 13 mulheres e 13 homens. Você tem que facilitar as coisas para mim, não dificultar. São cinco homens e cinco homens, meu irmão. Porque foi todo mundo quase ao mesmo tempo. Por isso que eu pedi à Fátima para contar o tempo, porque não dava para... Então, a proposta... Essa aqui é desculpa, não é por mim, é pela reunião mesmo, entendeu? É. Eu acho que podia ser as dez primeiras... Aí a reunião acaba para baixo, a gente não faz um bom encaminhamento. Eu acho que o critério, Nelma, tem que ser pegar cinco e cinco, cinco homens, cinco mulheres. É, isso aí. E a gente pede desculpas, né? Porque senão fica... Essa é uma discussão que vai ter que ter, viu, Duílio, na discussão da construção do mandato coletivo também. Como é que a gente faz? Tem que ter reuniões para os bairros, o plenário em geral. Tem que ver como é que faz isso para que seja... Para poder ouvir todo mundo. Tá. Então, nós vamos começar a chamar com uma mulher que foi a primeira a se inscrever, que é a Nelly. Eu só vou lembrar que são três minutos e eu vou avisar quando estiver faltando um para terminar, tá bom, gente? Beleza, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Parabéns, Lindeberg, legal te encontrar por aqui, né? Reforçando o que você colocou desde o início da sua campanha, falando do mandato popular, coletivo, enfim. Eu vou tentar ser bem sucinta. Eu acho que, assim, acho que seria muito interessante a gente conseguir registrar as reuniões nas mídias e deixá-las disponíveis em aberto para o público, porque o que acontece? Normalmente, a gente vê as pessoas dizer assim, é um vereador, porque é impossível você estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, senão você não faz seu trabalho legislativo. E aí, assim, a gente encontra muita gente que diz ah, o vereador sumiu. E aí, a gente pode dizer assim, não, está tudo lá gravado, olha, na tal página assim, assim, desde a primeira reunião do mandato, se você quiser se inserir, você pode, se você quiser acompanhar as reuniões anteriores, você pode acessar. Eu acho que isso é interessante, tá? Deixar isso sempre registrado nas mídias. Até porque, quando faz aqueles jornais e tudo e tal, nem todo mundo tem acesso, fica correndo o jornal entre a gente. Não que não seja importante, mas eu acho que socializar isso seria melhor. Segundo, que assim que você tiver a definição de quem que vai estar com você no teu gabinete, passar para a gente, para a gente começar a encher o saco. Eu acho que é importante, porque você também não vai ter condições de estar fazendo isso sozinho. acho que a primeira coisa que o mandato também poderia estar fazendo é fazer um acompanhamento da vacinação nos municípios. Um minuto, né, Lili? Na minha opinião, eu acho que essas vacinas agora foi só uma porta de entrada para dizer que o SUS fez alguma coisa e entrar as clínicas particulares oferecendo vacina. Por último, eu queria lembrar que, assim, toda vez que você puder ir em algum local onde você foi na época de campanha, que chame a gente para ir junto, para mostrar que você não está sozinho, que o mesmo grupo continua. Eu, por exemplo, gostaria muito de ter ido no Rio das Pedras e eu acho que muitos companheiros nossos de Jacarepaguá também gostariam de ter ido. Por fim, só lembrando, gente, que no grupo do BRICS, que foi esvaziado o Brasil, acabou, enfim, nem se ouve falar, o único país que não tem vacina é o Brasil. A Rússia tem, a China tem, a Índia tem e a América, a África do Sul está lá com a CAVE que garante vacina para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que estar batendo nisso também porque foi uma desconstrução no governo Bolsonaro. É isso. Boa noite, obrigada. Obrigado, Nelly. Agora é o Leôncio. E o... Poxa, que bacana. Boa tarde, meus companheiros. Boa noite já, meus companheiros e companheiras. Não vou falar de clínica de família, não vou falar de vacinação, e se eu fosse falar de Covid, eu iria perguntar quantos terão que morrer para retirarmos este infame do poder. Eu quero falar do processo político-organizativo. Evidentemente, como a data, tendo como o vereador Lindeberg, ele tem repercussões estaduais e repercussões nacionais, forçosamente. no entanto, eu quero propor um processo organizativo e político, dado que é um mandato coletivo, verdadeiramente coletivo. Eu queria propor, a exemplo de algumas outras pessoas que chegaram perto, que nós tivéssemos áreas temáticas, saúde, saúde, educação, segurança, esporte, lazer, que fizesse uma intermediação entre o mandato e a população, que ajudasse a fiscalizar as ações do governo, que ajudasse a propor, escutando a população, a propor leis municipais. portanto, dar uma organização no sentido do mandato e também uma repercussão política ter também uma repercussão organizativa, que ela tenha os dados, esses grupos não terão tamanho, cada grupo temático pode ter cinco, pode ter 20 pessoas, quanto mais, melhor, que vai ser assim, são uns verdadeiros intermediários políticos e organizacionais do mandato do Liderberg. Penso que isso produzirá efeitos políticos importantes e organizacionais e administrativos e legais importantes para o mandato. Muito obrigado. Valeu, Leôncio, muito bom! Cristina Borges. Boa noite, eu sou Cristina, coordenadora do Núcleo Apolônio de Carvalho. Eu vou começar por aí. Se a gente quer descentralizar e, ao mesmo tempo, ordenar o mandato do Liderberg, o núcleo não é do Liderberg, mas temos vários do núcleo que são, que apoiaram o Liderberg. Então, eu sugiro que não desfaçam os núcleos de campanha e que fomentem a criação de núcleos do PT, para que tenhamos não só uma ligação pessoal, como uma ligação orgânica e política com o mandato. o segundo ponto é que está se focalizando demais na questão das vacinas, que são elas muito importantes, mas nós estamos esquecendo das unidades básicas de saúde. A unidade básica de saúde está sendo desmontada. eu sou asmática, fui buscar uma bomba, ela estava fechada, só estava para triagem de covid e eu já havia estado outras vezes em plena pandemia e isso não havia acontecido. então nós temos um discurso palaciano do pais que vai numa direção, mas a prática é de abandono. O carnaval que foi realizado ontem no Cristo me ofendeu. No momento de pandemia juntar centenas e milhares de repórter, colocar uma senhora de 80 anos debaixo daquele sol de 44 graus e aquela enfermeira também de 68 anos, 58, embaixo daquele sol de 40 graus para fazer a foto com o Eduardo Paz. Paz é um perigo porque ele é Um minuto, Cristina. O nosso IPTU foi aumentado em 4,7%, portanto, a mais do que a inflação e o desemprego no município aumentou disparadamente. acho que uma boa ação de início do leadback será rever o IPTU, o que não poderia nem sequer ter aumento quanto mais acima da inflação. São esses pontos e eu quero sugerir que a gente, esses grupos temáticos são muito bons porque afunilam pessoas e responsabilidades de quem conhece os assuntos da cidade. No próximo dia eu vou falar sobre o ambiental mosaico carioca que se o Lidberg tiver emendas parlamentares, eu sugiro que destine para essa, porque o Raimond ganhou o apoio de todo o ambientalismo carioca porque desde sempre dá algum dinheiro de sua emenda parlamentar para o mosaico. Consegui finalizar no tempo, não foi? Foi sim, Cristiana. Obrigada, Cristina. Obrigada, Cristina. Agora é Rubinho, dois minutos, Rubinho. Rubinho da Diviné que foi candidato a velhador, ajudou muito a chapa do PT. Saudações aí, vereador Lindbergh, sua vitória também, minha vitória, assim como todos que estão aqui presentes, tenha certeza disso. Saudar então a todos e todas. E, Lindbergh, como proposta para a construção desse mandato participativo que estava falando do Rubinho, a experiência que nós tivemos na Zonal 2 até o último mandato era secretário de comunicação lá e nós implementamos a Zonal Itinerante. Penso que o mandato itinerante atenderia essa construção, esse modelo de construção que vocês estão fazendo, regionalizando, como o Duílio inicialmente falou, e convocando nos locais das reuniões programadas, as reuniões ordinárias que o Duílio falou e até as extraordinárias, as lideranças locais, notadamente, as associações de moradores, os presidentes de associações de moradores, seja de bairro, seja das favelas, onde você for fazer a sua reunião, porque é dessa forma que eu entendo que a gente vai fazer o liame, a ligação nos territórios com as lideranças de fato. Uma outra lembrança que eu trago aqui para vocês, uma contribuição, é quando eu estive no jurídico da Famerge, e Famerge está na lembrança de todo petista aqui do Rio de Janeiro, foi uma instituição de mobilização do setorial, do setorial não, mas de movimento comunitário de favelas, e nós organizamos aquele café da manhã seu lá na ABI, não sei se você lembra, então foi um movimento de mobilização poderoso, onde nós levamos boa parte daquele pessoal que estava lá no plenário da ABI prestigiando você, o Adi também estava presente nessa ocasião, vieram dos contatos diretos que nós fizemos através da Famerge nos territórios com os presidentes das associações de moradores, então resgatar isso, apesar da extinção dessa ferramenta sensacional do movimento comunitário que foi a Famerge é importante, e aí para finalizar, eu penso que o mandato, o seu mandato e o mandato também dos nossos outros vereadores deveriam estreitar essa relação com os organismo que ainda existem do movimento comunitário no Rio de Janeiro, aí eu posso citar a FAFERG, a FAFRIO, enfim, visando a fazer essa ligação mais direta com as bases nos territórios, e aí não podemos abrir mão dos nossos setoriais, o Partido dos Trabalhadores tem setoriais que atenderiam essa questão temática, no meu caso eu sou do setorial comunitário, mas nós temos setoriais que atendem a todas as áreas, alguém falou aqui em áreas temáticas, o mandato, os mandatos, estreitando relações com os setoriais do Partido dos Trabalhadores e com as instituições que ainda existem, FAFERG, FAFRIO, etc., poderá trazer insumo para que você possa materializar na forma de políticas públicas e projetos, enfim. Insumo, era essa minha contribuição, um abraço aí, concluindo, um abraço, obrigado. Obrigada, Rubinho. Obrigada, Rubinho. Agora, Estela. Dois minutos. Três minutos. Muito obrigado por todos, Estelinha. Estela foi uma guerreira em Jacarepaguá. Todos nós. Defender você não é fácil, não, rapaz. Defender você das garras desse pessoal. Primeiro, parabéns aí, do Ildo. Do Ildo Berger. Parabéns pelo mandato e por você estar trazendo realmente o que você falou e cumprindo que o seu mandato vai ser participativo, vai ser um mandato coletivo, nós vamos ter a participação. E, assim, a gente queria só colocar, eu sou coordenadora do Núcleo Freguesia, que foi fundado vindo da sua campanha, assim como alguns outros núcleos. e esse Núcleo Freguesia, ele tem também uma gestão coletiva, nós participamos do Ildo Divide Comigo a coordenação do Núcleo Freguesia e nós já, pensando nessa participação desse mandato coletivo, nós já fizemos uma reunião e já tiramos algumas coisas, assim, de como que a gente poderia participar já desse mandato. não só do mandato, porque nós estamos com dois objetivos principais, que é a participação desse mandato coletivo e a organização pela base que tanto está se falando desde que a gente começou a pandemia, desde que a gente começou ano passado a mexer, a se movimentar para a formação dos núcleos, que é a volta para a base. Então, o que a gente tratou nessa reunião que a gente já fez foi como a gente amplia a participação dos militantes do partido, ou seja, como a gente forma até outros núcleos aqui mesmo no território, como que a gente busca as demandas da população desses territórios aqui, participar dos grupos sociais dos bairros para a gente buscar essas demandas, assim como o Rubinho da Diviné falou, das associações dos bairros e como a Sétima Zonal na época da campanha com a demanda da área, a Sétima Zonal organizou um documento com todos os núcleos daqui de Jacarepaguá com as demandas dos núcleos de Barra Jacarepaguá e Recreio, a parte que esse núcleo da freguesia apresentou, nós apresentamos novamente para o núcleo para que sejam colocadas as demandas que cada um sente de cada sub-bairro aqui, de cada território para que a gente melhore e possa entregar. Então, assim, nessa próxima reunião talvez nós já tenhamos alguma coisa, e nós estamos querendo aprender a trabalhar com a base também, como é que a gente volta, então, até essa reunião, foi muito importante essa reunião que teve da SORG, que o Gilberto de Carvalho também participou apresentando a proposta da organização pela base, porque a gente também já vai vendo como é que a gente vai movimentar isso. Um minuto, Estela. Não, e é isso, eu praticamente completei. E parabenizar, sim, você trouxe para a reunião, 182 pessoas já entraram na reunião, então, e vamos aí, na próxima reunião a gente espera, Lindeberg, estar te trazendo um documento com já algumas coisas e aprender aí participar desse mandato coletivo aí que o núcleo da freguesia está ávido por essa participação. Está bom? Obrigado, Estelinha. Um abraço. Nelma, seu microfone está fechado, Nelma. Obrigada, Estela. Agora é o Eduardo Novaes. Eduardo? O Eduardo está postando, eu só estou com o microfone no celular, pedindo para chegar já a vez dele, eu passo no final da fila. Eduardo Novaes. Ah, tá. Então, eu vou pular o Eduardo, então, e chamar... Eduardo, já está aí? Pode falar? É Eduardo Novaes ou Paulo Novaes? Eduardo Novaes. Paulo Novaes está escrito. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Lindbergh? Eduardo está na sala, Nelma, mas eu acho que ele está com algum problema, é melhor passar para outro. Tá, então, agora é a Isabel. Isabel do CEP. Boa noite. Boa noite, Lindbergh. Boa noite, companheiras, companheiros. A conjuntura é gravíssima e as trabalhadoras, os trabalhadores precarizados, formais, da periferia, chamam o Partido dos Trabalhadores... Perdão, perdão, que entrou um telefonema aqui. Chamam o Partido dos Trabalhadores a reassumir a sua primeira alma. A alma de um partido de oposição e de organização dos trabalhadores, das trabalhadoras nos seus lugares de moradia, de trabalho, de convivência. Então, essa é a nossa tarefa, talvez a tarefa mais importante da última década. Nós precisamos, no Rio de Janeiro, nos recolocar como um partido de oposição, porque todas as demandas que estão sendo colocadas aqui têm um nome. São lutas por direitos, lutas contra exclusões, lutas por uma outra sociedade que, no Rio de Janeiro, é cada vez mais desigual, injusto. No caso do PT, é muito importante que todo esse nosso afã de organização, de trabalho social, ele se converta em reuniões, mas também em organização popular. Os trabalhadores, os populares, estão se organizando, e nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós precisamos fazer parte desse processo de organização popular, nós precisamos que as nossas zonais, que os nossos núcleos, além de reuniões, se convertam em espaços de organização, de uma rede de acolhida, de uma rede de organização social, de uma rede de ressocialização da política. Nós precisamos, mais do que nunca, sermos os mensageiros da esperança. Nós temos uma população que não tem mais paciência, que não acredita mais em nada, e a nossa tarefa, ela começa por aí. E eu tenho muita esperança de que Lindbergh pode liderar esse processo, fortalecendo o Partido dos Trabalhadores, fazendo dos nossos três mandatos a marca do PT. Para fechar minha fala, na educação Lindbergh, nós precisamos, mais do que nunca, de que o Partido dos Trabalhadores esteja à frente de três lutas essenciais. A campanha pela vacinação, a vacinação de todos, porque o que está sendo montado é uma grande foto para que alguns estejam nesta foto. Em segundo lugar, nós não podemos aceitar que a Prefeitura e o Governo do Estado entregue as escolas em condições piores do que aquelas deixadas há um ano atrás. E é isso que está sendo montado. Por isso é que nós falamos que a reestruturação das escolas interessa não apenas aos professores e funcionários, mas à população pobre que depende dos serviços de qualidade e que está e que será enganada por esta Prefeitura de Eduardo Paes. E, por fim, que é urgente, a assistência alimentar foi cortada dos nossos alunos. Aquela que precariamente foi colocada no ano passado simplesmente foi suspensa. Depois de muita luta dos movimentos populares, da sociedade, mas também dos sindicatos que foram à Justiça lutar por assistência alimentar aos nossos alunos, nós não temos uma resposta concreta, nós não temos um plano de segurança alimentar durante a pandemia. Então, eu acho que são elementos centrais que no campo da educação no Indyberg nós podemos fazer aquele link que você tanto persegue, o trabalho sindical, corporativo, com a luta da educação, junto com os pobres, os trabalhadores, as periferias, aqueles que dependem de uma educação pública gratuita, de qualidade laica. Um minuto. Eu tenho certeza me colocando à disposição, assim como todos os militantes que colocam fé nesse mandato. Nós precisamos que o PT reassuma a sua responsabilidade no Rio de Janeiro. E acho que você é um nome que tem condições de dar este recado, de que não será um mandato, será o Partido dos Trabalhadores e as nossas direções municipais e estaduais precisam estar à altura, precisam reorganizar o partido, precisam colocar o partido para fora, porque nós temos dois grandes adversários a vencer, o bolsonarismo e a direita liberal. Nós não podemos deixar que a direita liberal seja a voz dos trabalhadores e dos pobres na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. E essa tarefa, o PT está à altura de cumpri-la, se voltar à sua primeira alma que nos levou até a presidência da República. Muito boa fala, Isabel, muito bom. Obrigada, Isabel. O Eduardo Novaes já está ok para falar? Eduardo? Bom, então... Paulo Novaes, não é Eduardo. Ele está com o som fechado. com o som fechado. Tem que abrir o som. Não, é Eduardo Novaes mesmo. Eduardo Novaes, que se escreveu, é Eduardo Novaes. Bom, então vamos passar para o Jóassi. Jóassi Pedro, da FUP. O som. Vamos chá. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui nessa sala. Chegamos a 183 pessoas. Eu me inscrevi mais para fazer uma defesa da Petrobras, sabendo que a sede da Petrobras fica aqui no Rio de Janeiro. E eu estou vendo na live vários companheiros petroleiros aqui na live. Então, é importante também o Lindeberg. A sede da Petrobras fica no Rio de Janeiro. Ele sempre defendeu a Petrobras. O Lindeberg em Brasília, o gabinete do Lindeberg era uma continuidade da federação da FUP. Mas chegava em Brasília e o gabinete do senador estava à disposição da nossa luta em Brasília. Se não fosse o Lindeberg, a Petrobras estaria em uma situação muito pior. E há um ataque maciço de Bolsonaro e Castelo Branco a Petrobras, vendendo refinarias, vendendo os nossos ativos, vendendo nossos postos, nosso pré-sal. Então, nós temos que ter aqui, nós temos que continuar em defesa da Petrobras, o Lindeberg. você tem que fazer no seu mandato, no seu mandato, uma parte em defesa da Petrobras dos ROIs do petróleo para o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é o principal Estado produtor de petróleo do Brasil. Lembramos quando estava aquela discussão da ROIs de petróleo ser para todos os municípios brasileiros, o choro do Cabral. As lágrimas caíram do Cabral, porque ele ia perder os ROIs de petróleo. O ROIs de petróleo banca o Estado do Rio de Janeiro, saúde, educação, tudo. E perdemos também a indústria naval brasileira, Lindeberg. Nós fizemos um encontro quando você era candidato ao Senado, botamos 5 mil trabalhadores no estaleiro ex-Anaíla e botamos mais 5 mil lá no estaleiro Mauá para fazer um ato em favor da sua campanha. Então, eu proponho em que nós façamos um conselho de mandato do Lindeberg. A gente se reúne vários e ali a gente fala o vereador, vamos focar nisso aqui, focar nessa área. Então, na minha situação, foco no setor petróleo. E outros focam nas suas regiões, como ouvi falar pouco na Rio das Pedras, que eu tive lá uma região que está assim, deteriorada lá, o serviço público lá, esqueceram daquela região. Os prefeitos Um minuto, Joacir. O Crivella esqueceu, o Pedro A do Paz já vinha esquecendo. Cada enxurrada de água de enchente alaga aquelas casas daqueles moradores de lá. Entendeu? Então, eu proponho, que você faça um conselho de mandato com vários líderes de cada área. E aos meus companheiros petroleiros que estão assistindo aí, estamos juntos, estamos na luta, estou na chapa 2, resgata sindicato. Estou concorrendo às eleições dos sindicatos petroleiros do Rio de Janeiro, resgata sindicato. Então, estamos na luta e defender a Petrobras é defender o Brasil. Parabéns, Lindbergh, não foi fácil você chegar aos 25 mil votos, viu? Porque a justiça foi cruel conosco, viu? A gente tinha que, nós tínhamos que defender o seu voto e ainda tinha que dar explicação que as pessoas mas ele está inelegível, ele não pode concorrer. Então, você teria muito mais de 25 mil votos, você estaria nas casas dos 40 mil. Conclui, Joacir. Parabéns, estamos juntos. Obrigado, Joacir. Obrigado a você e a todos os companheiros. Bátima, eu já estou... Obrigada, Joacir. Eduardo não vai, Eduardo não vai, já posso falar. Ô, Nelma, vamos liberar para o Eduardo, então? Melhor, falta uma mulher agora, vamos chamar a mulher e depois ele, não? Não, agora é a Margarete. Margarete. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu ia abrir mão da minha fala, porque você falou que tinha muito, mas já que você bichava, eu vou falar bem rápido, tá? Quero parabenizar aí o Lindbergh, apesar de ter sido candidato, eu estava torcendo para ele, e, claro, queria que a Benedita estivesse lá e o Lindbergh hoje seria o grande líder lá da Câmara de Vereadores. Eu queria, como eu conversei com o Lindbergh, eu já falei com o Diuli, a fala dele me contemplou, porque como a gente pode discutir por temas, em três minutos eu não vou conseguir falar tudo, eu sei que tem que ser rápido, que eu possa estar levando as contribuições que eu queria trazer aqui, as propostas, para o Núcleo Freguesia e a sétima zonal da onde eu estou organizada, e depois a gente traz, então, para a próxima reunião do Lindbergh, que é melhor do que estar aqui falando, que os três minutos não vai dar esse tempo necessário. A única coisa que eu queria, Lindbergh, é que você visse, eu sou sindicalista também, hoje eu estou respondendo inquérito na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, então a gente precisa ver uma lei que eu vou passar depois, que a Prefeitura do Rio deu como inconstitucional a nossa liberação, né? Então, assim, é uma situação grave, não só para mim, mas para todos os sindicalistas aqui que são da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas isso tudo a gente pode conversar com calma e apresentar a lei e aonde eles deram a inconstitucionalidade, até porque Nova Iguaçu, onde você foi prefeito, não tem isso, nós temos sindicalistas liberados aqui, ok? Então é isso, eu sei que tem que ser rápida, parabéns aí pela campanha, não foi o esperado, mas foi o que se conseguiu, tá? Estamos juntos. Obrigada, Margarete. Eduardo Novaes, já está pronto para falar? Posso falar? Pode, três minutos, tá? Pois é, boa noite, Lindeberg, você já me deixa hoje mais tranquilo de ver essa iniciativa dessa reunião e a proposta do mandato popular. Temos sim que, numa construção coletiva, construir essa dinâmica, mas o caminho é por aí. Queria dizer que, em várias falas aqui, a gente já identifica o caráter do seu mandato, que é o mandato de vereador na cidade do Rio de Janeiro, mas que ele vai ter abrangência, no mínimo, no Estado. E, para isso, eu também vou estar trabalhando, porque temos que usar todos os bons exemplos que nós temos dentro do PT para resgatar a nossa história e os tempos passados. para isso, a gente tem maricá com uma gestão espetacular voltada para a população e para os mais pobres e é isso que eu espero no seu mandato. Para isso, eu faço o coro com a companheira Nelly e uma das principais coisas que nós precisamos saber é a formação e quem está no seu mandato, na sua assessoria, porque você não vai dar conta de toda essa demanda que já aparece aqui. Quero dizer que estou umbilicalmente ligado à Secretaria de Movimento Popular do PT no Estado, junto com o nosso secretário Guilherme Ribeiro. E vamos atuar constantemente nas questões do município de Rio de Janeiro no que diz respeito aos conselhos e os espaços de controle social. Para isso, conto contigo, eu posso não estar no teu mandato... Um minuto, Eduardo. Pois não. Mas, desde tudo que foi possível para que chegássemos a esse resultado. Portanto, companheiro, você me conhece um pouquinho e já sabe que eu já me coloco também como dono desse mandato. E vou te demandar bastante e você sabe que eu sou insistente, né? Então, Lindenberg, felicidade, você me representa até aqui e vamos construir o porvir. Acredito em você e vou, como disse, te demandar bastante com todo o movimento comunitário. Quero só encerrar dizendo que a FAMERG não está extinta. A FAMERG tem toda a sua história e ela é viva. Não é um prédio que é... Conclua, por favor, companheiro. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora, vamos chamar o último inscrito, que é o Raul. Três minutos, Raul. Boa noite. Boa noite, Lindberg. Eu sou do núcleo de Santa Tereza, sou coordenador do núcleo de Santa Tereza, que também está sendo refundado agora e acho que realmente a gente está vivendo uma situação muito complicada, mas, de alguma forma, conseguiu vencer o cerco do Bolsonaro. Em São Paulo, a vacina começou a ser distribuída, é verdade que numa quantidade muito pequena, mas levanta as esperanças da gente para a gente continuar lutando. É sabido que sem a vacina vai ser muito difícil a gente ir para a rua. Nós podemos ir para a rua em pequenas manifestações, mas eu creio que o Bolsonaro só vai tremer mesmo. Eu acho que isso é uma das razões que ele tem segurado a vacina. Ele vai tremer quando a gente botar o nosso bloco na rua. em relação ao mandato, é muito interessante e muito rico o mandato no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem Banco do Brasil gigantesco, o Rio de Janeiro tem a Petrobras, enfim, nós temos várias questões que são nacionais na nossa cidade. Além do que, nós temos as questões localizadas nos bairros. a gente aqui em Santa Tereza, já na primeira reunião, começou a localizar todos os problemas que a gente tem no nosso território. E, com certeza, isso vai ser entregue para o mandato do nosso vereador, do Lindbergh. Agora, é fundamental, eu acho que são duas coisas nesse momento. Um, a solidariedade, a solidariedade da gente com esse povo que vai ter uma piora esse ano. Esse ano não vai melhorar, a situação é muito ruim, não tem trabalho, estão se dispensando só do Banco do Brasil, vão ser mais 10 mil mandatos embora. Então, nós temos aí uma obrigação em fazer movimentos onde a gente possa alimentar essa população, não deixar a nossa população morrer de fome. E eu acho que uma segunda questão muito importante, além da vacinação e da solidariedade, é a questão do socialismo. Eu acho que não é possível que a população do Rio de Janeiro continue a receber pelos fake news que o socialismo vai tirar a casa deles, vai tirar o carro deles, enfim, eu acho que nós vamos ter que disputar essa questão do socialismo na sociedade. Nós queremos uma sociedade comum e essa sociedade comum precisa ser explicitada pelo PT. Eu acho que isso é fundamental para a gente começar a nortear e separar toda a nossa visão dos neoliberais e dos liberais e da direita radical. Um minuto, Raul. Para concluir, é fundamental que os nossos núcleos, toda essa área do partido que está precisando ser renovada, que está precisando tomar um impulso, tenha nesses grupos de hoje a sua força e tal. Então, eu acho que é isso. Eu quero ver esse mandato arrebentar e já está arrebentando com essa questão do poço de saúde lá do Cajuda, essa coisa toda. É isso, pessoal. Obrigada, Raul. Obrigada. Parabéns pela criação do núcleo de Santa Tereza. Recriação, hein? Foi um dos primeiros. repundação. Cinco núcleos criados. Eu acho que isso é um processo que foi construído na campanha. Flávio Prieto, Apolônio de Cavalho, a Roçana falou aqui que a gente tem que falar mais sobre isso, que o pessoal está dizendo que vai criar núcleos. A gente já está criando o núcleo Copa Leme do Centro. Então, parabéns. Eu acho que esse é o caminho. Quem é agora, Leandro? Não, agora acabou, Lindbergh. Eu acho que seria interessante você falar da reunião pública que vai acontecer semana que vem por iniciativa sua, que é uma reunião pública em defesa da Caixa e que você podia dar uma faladinha também, que o pessoal está aí na reunião. Antes de eu falar, eu queria que falasse rapidamente só duas pessoas. O Paulinho Garrido foi ex-presidente da Asfoc, do Sindicato da Asfoc e o Seginho, porque eles tiveram com a gente na organização dessa luta. Eu acho que a gente está entrando muito bem. Nós estamos falando para muita gente num tema muito importante, porque é uma covardia fechar uma UPA num momento de uma pandemia como essa. Essa é uma UPA das favelas. Nós estamos falando de 15 favelas. tem 12 mil atendimentos por mês. Eu acho que o processo de reconstrução do PT passa por isso também, pessoal. Eu queria que eles falassem rapidamente e eu falo e faço os encaminhamentos aqui finais. A gente teve presente também nessa semana lá na questão dos jesuítas em Santa Cruz. Você sabe que ali, pessoal, tem o maior Minha Casa Minha Vida do Rio de Janeiro, feito por Dilma e Lula. que tinha um assentamento lá, que, na verdade, as pessoas já estavam inscritas no Minha Casa Minha Vida. Só que o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, deixou de existir. Se o programa não tivesse sido suspenso, essas pessoas já estavam com casa própria. Eu acho que foi importante a participação nossa lá no primeiro momento. Eu acho que a gente tem que fazer aquele mandato, pessoal. Nesse sentido, a lá suplicia. acontecer uma coisa, a gente tem que estar lá no primeiro momento, respondendo. Mas o Paulo Garrido, o Serginho, vocês estão aí, podem falar rapidamente? Estou sim. Paulinho? Fala, Paulinho. Depois do vídeo. O Paulo nos ajudou a montar essa coisa toda, não é, Paulinho? Boa noite a todas e todos. Obrigado pela oportunidade. parabenizar o mandato do vereador Lindeberg. De fato, foi uma demonstração a nossa agenda construída, a mobilização no território de Manguinhos pela reabertura imediata da UPA Manguinhos. Foi uma demonstração de como a gente deve reconstruir o Partido dos Trabalhadores, como devemos estar ao lado dos moradores, à nossa base e esse trabalho de base é fundamental. A repercussão Lindeberg da audiência pública de hoje, da reunião pública de hoje, é muito positiva. Moradores, lideranças bastante confiantes nesse processo, por terem ouvidos no seu local onde moram. Isso é uma demonstração muito forte de compromisso público, de um mandato que vai assumir as responsabilidades e que vai lutar por um Rio de Janeiro saudável e ouvindo com a participação popular. Foi muito importante essa experiência. Reuniu a Fiocruz, reuniu o sindicato, movimentos sociais, moradores e no momento que em Manguinhos está uma comoção com vítimas. A questão da Daiane, coordenadora do projeto Balé Manguinhos, mexeu muito com a sensibilidade das pessoas e foi muito importante o Lindeberg estar ali naquela comunidade, naquele território, com carro de som, com fala, abraçando, ouvindo o morador, reunindo as lideranças, mobilizando também o nosso sindicato, a Asfoc, e trazendo uma postura de um mandato também propositivo. Nós, as Fox, estamos com uma experiência também com uma oficina, cursos que é construído e oferecido no território. E acho que isso é muito erro. e o mandato do Lindeberg é fundamental para isso. O Lindeberg tem essa expressão nacional, essa identidade, e a gente tem em janeiro marcas de lutas e que tem que estar o PT e que tem que estar o mandato do Lindeberg. E aqui no Rio teremos carreatas em defesa. a questão econômica, renda básica permanente para o povo e fora Bolsonaro. O impeachment, fora Bolsonaro, é importante estar lá conversando, propondo, dialogando com a população nesse território. E tem percorrido, tem atuado fortemente presente nas comunidades do Rio de Janeiro. e aí também é bom, é importante lembrar, agradecer a importância que foi a candidatura, a disposição, a participação da Benedita nas eleições municipais do Rio de Janeiro. Muito obrigado, estamos juntos, as focas atuantes na luta sempre. Valeu, Paulinho. Serginho, rapidinho, Serginho, rapidinho, rapidinho, o Paulinho já falou em relação à reunião virtual de hoje, foi muito bom, eu quero dizer o seguinte, é um depoimento, depois de 40 anos militando no Partido dos Trabalhadores e essa semana eu senti de novo o vigor do que é o partido nas ruas. Então, o Lindbergh, depois de tudo que ele passou na eleição, depois da eleição, o TRF tentando caçar o seu mandato que foi conquistado de forma verdadeira, e aí ele volta de uma viagem cansativa e no mesmo dia me liga e fala a rupa está fechada, não podemos deixar, vamos para a rua. Na quarta-feira vem Manguinhos, voltou na quinta-feira, vem na quarta, gravou com as lideranças, na quinta-feira ele voltou e caminhou Mandela de Pedra, caminhou em Bratel, Mandela 1, Mandela 2, agradecendo as votos, participando, como estava a questão da UPA, os moradores ficaram se estasiados, o vereador voltando para agradecer votos, o que é isso? Isso não existe mais, isso não existe mais. No sábado foi para o Jacarezinho, rodou o Jacarezinho à tarde, saúde lá à noite, então o Lindbergh é isso, o caminho é esse, é só parabenizar mesmo o mandato, o caminho é esse, é voltar para as bases, é voltar para as origens, como o Bittar fazia, sempre fez o Jacarezinho, por isso estava sempre presente lá, as portas estão abertas, esse ano sabemos que muitas favelas fecharam as portas para as campanhas, e o Lindbergh as portas com certeza, a partir de agora, depois desse trabalho belíssimo, dessa caminhada, agradecendo os moradores assim, estasiados, a Associação de Moradores, Leonardo, Márcio, Jaqueline, Cândida, Patrícia, todos os outros vão agradecer hoje, depois da eleição, falou, Serginho, o Lindbergh está de parabéns, pode contar conosco a partir de agora, que ele mostrou que ele veio para ficar, e até porque as pessoas, até hoje, chama de senador Lindbergh, quer dizer, até os vereadores, isso é muito legal, é como o Paulinho falou agora aí, é a cara do PT, é a cara do PT que é isso, é voltar para as bases, é voltar para a origem, Lindbergh, você me representa, estamos juntos, contem comigo, é isso aí, valeu gente, parabéns Lindbergh. Pessoal, deixa eu falar rapidamente aqui para tentar encaminhar, deixa eu falar aqui, desde o começo da campanha, a gente discutia, falava muito sobre o PT, sobre o processo de reorganização pela base, e há um certo consenso entre todas as forças políticas do PT, aqui não é de um grupo, de outro grupo, que um erro nosso foi ter ganho o governo, e nós fizemos bons governos, governos que mudaram a vida do povo, mas a gente se distanciou muito do trabalho mais de base, e na luta política, na hora do golpe contra a gente, faltou povo organizado nos defendendo, essa é uma leitura que eu tenho, tem uma outra leitura que eu tenho, que muitos de vocês podem ter também, é que houve um excesso de republicanismo no debate sobre as instituições, com o poder judiciário, como se o poder judiciário, como se a gente vivesse uma democracia universal, como se não existisse luta de classes, e eu acho que a gente não tem direito de errar duas vezes, eu acho que é fundamental o PT voltar ao seu processo de origem, que é se enraizar, que é de se organizar para o núcleo, que é de construir relação com o povo, isso não é um processo rápido nem simples, não é dizer assim, é um processo continuado, e a gente só pode fazer isso com força se for uma construção coletiva, nesse sentido, deixa eu te falar, essa semana que eu estive aqui, eu posso dizer uma coisa para vocês, eu acho que eu estou no lugar certo, sabia, pessoal? Estou falando aqui de... Porque eu joguei um grande papel no Senado, combatividade, eu sou um cara que me dedico às lutas, porque nós todos aqui temos sonhos e acreditamos nas nossas causas, não sou um parlamentar por ser um parlamentar, qualquer situação que eu esteja, eu sou como vocês, militantes, gente que sofre com o que está acontecendo no Brasil, de ver um governo desse, de ver a pobreza aumentando, de ver a vida do povo piorando, dá uma angústia a gente saber que o Brasil conquistou tudo aquilo, eu quando fico vendo o governo do Lula, como é que era gente reconhecido internacionalmente, pelas políticas públicas, a ascensão social do nosso povo, isso tudo está na gente, pessoal, nem em mim, estou vendo Lúcia Tereza aqui, está na Lúcia Tereza, está em cada um da gente, a nossa luta é para virar esse jogo, é para torcer para um outro mundo, e o Brasil, que o Brasil volte a ter políticas de inclusão, e nenhum de nós vai descansar enquanto isso não acontecer. Agora, por que eu acho que estou no lugar certo? É porque se tem uma coisa que eu aprendi do movimento estudantil, e eu fiz muito isso em Nova Iguaçu, é que como vereador, eu acho que eu posso ter uma atuação no parlamento, muito boa, qualificada, e eu acho que a gente vai fazer isso, mas tem a chance de fazer isso junto com a rua, porque está tudo muito colado, entendeu? E eu confesso a vocês que eu estou adorando, estou adorando, então eu estava dizendo o seguinte, a primeira coisa do mandato que a gente tem que fazer é organizar um carro de som bacana, porque vai ser quase todo dia, nós vamos ter que ir para as ruas. A gente vive um processo que é muito bacana, a gente foi em Rio das Pedras, o Raul, a gente passou só, porque em Rio das Pedras eu tive 800 votos, todo mundo dizia área de milícias, nós temos um cara fantástico que está entre a gente, que é o Paulinho do Rio das Pedras, que é um cara que faz um trabalho sobre pré-vestibular, nós tínhamos que fazer isso, o Lindeberg foi o quarto mais votado, enfrentamos as milícias com a educação, um debate sobre pré-vestibular, mas o bacana foi voltar em Rio das Pedras no domingo, estava um sol quente, mas caminhamos três horas e eu dizia o seguinte, olha, eu estou aqui para agradecer, porque eu sei que eu vim aqui pedir votos, e eu estou voltando, porque eu fui eleito, gente, era uma reação tão grande, Regina Marconi, que era o seguinte, todo mundo aplaudia, eu acho que até os bolsonaristas que tinham lá, aplaudiam a gente, por essa volta, as pessoas não estão acostumadas, o Alessandro Barros está vendo, a gente fez Jacarezinho, Manguinhos, Mandela, eu vou fazer em Rocinha, estamos fazendo o carrinho de som, porque a gente evita o contato, nessa período de pandemia, e vai falando, cara, mas é uma repercussão, as pessoas não têm noção, e isso é reconstrução do PT, isso é criar relação com o povo, que a gente vai ter que criar um mandato participativo entre a gente, coletivo, participativo verdadeiramente, mas a gente vai ter que reatar a relação com aquele povo, e eu acho que isso é uma coisa muito forte, muito forte, entendeu? E principalmente se a gente for trabalhando assim, em cima das necessidades do povo, é a UPA de Manguinhos, aí eu estava em Rio das Pedras, nós passamos no bairro da Muzema, vocês conhecem a Muzema, teve um cara lá da, tem milícia e tudo, nós entramos com o carro do som lá, porque eu tinha passado lá, tem uma rua, e nós, olha, estamos aqui agradecendo, e nós já enviamos o ofício, prefeitura tem que resolver isso, 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 e a gente vai construindo, entendeu? Eu acho que esse é um caminho muito importante, agora, essa construção só pode existir, se for coletiva, se a gente for pegando esse pessoal, colocando para dentro, montando núcleos, organizando, tentando ser amplo, e às vezes as reuniões nossas, a gente tem que ser mais vivos, e eu tenho uma avaliação, pessoal, que nós vamos, esse ano que entra aí, é um ano decisivo na história do país, mas é um ano de uma brutal crise econômica, social, sanitária, porque, veja bem, o Bolsonaro, na minha avaliação, ele, ele podia ter caído em 2020, vocês lembram como é que estava no começo do ano, até maio ali, ele não caiu, primeiro porque, a nossa linha política, eu acho que foi correta, a gente pensou no povo, fomos nós que demos o auxílio emergencial, e a gente que mostrou que o governo, teria que gastar, no ano de uma crise econômica, não deveria valer a emenda condicional 95, fomos nós, e eu não acredito, e eu não acho que a gente errou, porque ele é uma coisa de vida do povo, mas eu acho que Bolsonaro, na minha avaliação, foi salvo por isso, foi salvo por isso, o ano 2021, não tem auxílio emergencial, volta a emenda condicional do teto dos gastos, vai ser um ano terrível, eu, eu, sinceramente, o maior erro do Eduardo Paes, o secretário de fazenda dele, Pedro Paulo, que ele virou, inclusive como deputado, um defensor de uma política de austeridade, de cortes, virou o mais radical dos neoliberais, se a prefeitura só teria jeito, se tivesse um prefeito que dissesse o seguinte, olha, nós estamos numa situação de devastação econômica, que a economia está lá embaixo, nós precisaríamos de um plano macho, o plano macho foi aquele que recuperou a Europa, nós precisaríamos de investimento público, de Estado, não, o que eu vejo no governo do Eduardo Paes, e quando eu encontrá-lo, eu vou dizer, eu digo, Eduardo, você conseguiu fazer um governo bom, porque você estava junto com o Lula e Dilma, tinha investimentos públicos, tinha PAC, tinha Minha Casa Minha Vida, com esse discurso de austeridade fiscal, sinceramente, eu não consigo ver como esse governo do Eduardo Paes dê certo, eu acho que a gente vai ter uma crise violenta em 2021, e a crise é sempre muito dura para o povo mais pobre, nós temos que atuar como um bancado, o Reimundo tem uma atuação linda, nessa discussão sobre população de rua, aí está a Iná, está entrando com o gás todo, e a gente tem que defender o povo esse ano, e aquela coisa que eu falei, não era da boca para fora não, pessoal, o Rio de Janeiro foi um lugar que desequilibrou o jogo para o Bolsonaro, o Rio de Janeiro e Minas Gerais, o Nordeste ficou com a gente, São Paulo para lá ficou, de certa forma, com eles, o Rio, nós temos que recuperar o Rio, nós temos que derrotar o bolsonarismo, a nossa luta aqui é fundamental, inclusive para 2022, e eu acho que a tarefa nossa é coletiva, a gente tem que ir ganhando espaço, nesse ano de crise violentíssima, de aumento de pobreza, de fome, a gente tem que estar com os trabalhadores, a gente tem que estar com os moradores de rua, a gente tem que estar com os camelôs, nós não podemos aceitar uma política num momento de crise como essa, é de ataque aos camelôs, a gente está tentando sobreviver, então o que eu estou chamando vocês, nessa questão do mandato, pessoal, volto a dizer, como na campanha eu dizia, não é só minha eleição, aqui não é um mandato pessoal, não é o meu mandato, aqui é a gente usar esse instrumento para ser um instrumento de luta, para organizar o povo, para a gente levantar o povo, para a gente conscientizar mais esse povo, então o desafio nosso é esse, a gente não tem o direito de fazer um mandato, primeiro, primeiro isso eu não aguentaria, pessoal, mas fazer um mandato só lá na Câmara dos Vereadores, no gabinete, isso nós não vamos fazer, fazer um mandato de rua, mas a gente também não tem o direito de fazer um mandato, que seja um mandato pessoal, que tem que ser um mandato que a gente chame todos os lutadores para dentro, e a gente vai ter do Ilho, nesse mês, alguém escreveu aí, acho que foi a Carlinha, 15 de fevereiro que eu falei, é Carnaval, a gente faz um pouco antes, não vai fazer no Carnaval, apesar de não, espero que não tenha festas, mas nós vamos fazer um pouco antes, mas eu acho que a gente tem que pensar direito o que seria esse mandato coletivo, porque nós vamos ter vários graus de coletividade, vamos tentar envolver o povo dos bairros, das favelas, para escutar, mas nós temos que ter também aqui, quem é que topa participar mesmo, aí vamos fazer por áreas temáticas, saúde, educação, vamos fazer pelos bairros, vamos fazer plenária geral, temos que ter isso, porque eu acho que tem essa coisa também da pessoa querer dizer o seguinte, eu quero ser um participante desse mandato coletivo do Ilho, e você que tem essa função de pensar isso, o do Ilho, né Estela, Fátima, que trabalharam lá em Jacarepaguá, fizeram um trabalho incrível, o do Ilho tem uma capacidade, não é de pensar, de formular, mas tem uma capacidade organizativa, incrível, eu sou um admirador dele, o do Ilho tem que, eu acho que escutar daqui, daqui para a próxima reunião, para a gente tentar fechar isso, não é uma coisa simples, mas eu acho que aquelas pessoas que disseram assim, eu quero participar do mandato coletivo, é um grau diferente, entendeu do Ilho, de participação, de mobilização, essas pessoas têm que ser escutadas, a gente tem que tomar decisões juntos, eu queria chamar aqui Manuela Pinho, só para encerrar aqui e dizer, a Manuela, essa, Manuela está aqui, essa, essa, garota, mas garota, mas ela fez um movimento, em 1986, do Se Liga 16, ela não é tão garota, é da minha geração, mas é uma pessoa incrível, que vai estar como chefe de gabinete, é uma mulher negra, capacidade organizativa, de comunicação, é uma figura que vocês vão conhecer nesse processo todo, ela trabalhou tanto nessa campanha nossa, ajudou muito nessa campanha nossa, e nós estamos tentando fechar o mandato, mas o mandato nosso, nós vamos ter um conselho político, que não é de gente que está contratada no mandato também, e nós vamos ter essa outra parte, que não é de gente que está contratada, mas faz parte do mandato, então eu quero dizer a vocês, Raul, aqui, vocês do núcleo de Santa Tereza e de outros núcleos, esse mandato não é meu, é nosso, vocês podem dizer claramente, o Lindberg, você tem sua opinião, mas o seu mandato não é só você que decide aqui, não é verdade, a gente tem que ter, a gente tem que conseguir fazer isso, se a gente quer de fato agregar, mandato coletivo e mandato participativo, se for formal, se não for para valer, não funciona, e aqui estou falando só de pessoas experientes, quadros políticos, ninguém quer, ninguém, então nós temos que construir algo que seja verdadeiro, cara, nós vamos lutar muito, eu acho que a gente vai fazer uma coisa bonita, eu acho que a bancada do PT, vai ser, vai fazer um trabalho, eu devo assumir a liderança, no primeiro momento, começa com o Reimão, e com o Tainá, o que vai fechar, mas devo assumir a liderança do PT, com muito entusiasmo, muito feliz por estar junto com o Reimão, com a Tainá, eu acho que, que a gente vai dar o que falar, uma atuação preparada na Câmara, mas está muito perto do povo, pessoal, obrigado, viu, obrigado, desculpa se eu não falei com todo mundo ainda, porque foi uma correria, vocês entendem como é que foi essa correria aí, na reta final, de casa, estão no mundo inteiro, Para Bolsonaro, para Bolsonaro. Valeu que esprembre. Para Bolsonaro. Para Bolsonaro. Para Bolsonaro. Para Bolsonaro. Para Bolsonaro. Para Bolsonaro. Tchau!